E aí, mamãe, eu confundi com a digitação do bandoleva. Ah, beleza. Estão vendo, o violão está alto, a mão do violão está mais alta do que a minha cabeça. Acontece que assim, como eu estou testando as posições diferentes no bandolim, eu também estou testando as posições diferentes no violão. Ele está com aquela posição de violão clássico, só que a cintura dele está flutuando. Acontece, eu não estou apoiando aqui, eu estou apoiando aqui. Então ele fica um pouco mais alto. E eu estou procurando assim. Mais alternativas. Sei que não é o clássico, o tradicional, 100% tradicional. Se bem que a galera já está fazendo, uma galera de conceito já está fazendo algo similar. Estão quase botando o violão como o cello, quase em pé. E é mais ou menos essa a minha inspiração de mudar um pouco aqui a altura da bagaceira. Como eu falei, eu já estou fazendo alguns exercícios de pestana, mas eu acho que ainda estão muito ruins. Para mostrar aquela porcaria para vocês. Para ouvir porcaria, assim, todos mal feitos. Vocês olham lá os vídeos de bandolim que eu estou aprendendo a tocar sozinho. Ali tem umas coisas bem engraçadas. E tanto eu que tenho. E vamos lá. Eu estou me adaptando à postura, tá? Para mim é tudo aqui novo. Mas sim, por isso, esta semana louca que eu não gravei nada. Eu estou me adaptando à postura, tá? 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 Está realmente bem diferente aqui para mim. Está mais próximo, mas é a questão do hábito, da mão está mais para baixo. É melhor, mas é esquisito, por uma questão de hábito. A CIDADE NO BRASIL A pratica inicial é a pratica inicial do barré. Não, não vou tocar esse barré para vocês. Está muito complicado, está muito sujo. Então é uma cagada sua. A CIDADE NO BRASIL 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 De novo Não, mãe, tem coisa errada aqui De novo 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 De novo